Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, twitter.com.tvnbr e também pelo Facebook, www.facebook.com.tvnbr. Participe! Uma nova campanha internacional de promoção turística do Brasil foi lançada em Londres, antes da abertura dos Jogos Olímpicos. A ideia é apresentar nossos atrativos e mostrar que estaremos preparados para receber turistas de todo o mundo durante os mega-eventos que se aproximam. Para isso, o governo lançou mais uma etapa do Plano Nacional de Turismo. A meta é duplicar o número de turistas estrangeiros no país em oito anos. Quais as estratégias para o bom aproveitamento da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016? Quais os desafios para melhorar a infraestrutura, a mão de obra e os serviços nos destinos turísticos? Como estão agindo o governo e setor privado? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados, Marcelo Pedroso, diretor de Mercados Internacionais da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, e Fermi Torquato, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem realizada pelo programa Brasilianas da TV Brasil. Segundo a Embratur, autarquia do Ministério do Turismo 2011 foi o melhor ano para o turismo em toda a história do Brasil. O país recebeu mais de 5 milhões de turistas estrangeiros, o que garantiu a entrada de 6 bilhões e meio de dólares. Só para comparar, na América Latina, o México faturou com o turismo 15 bilhões de dólares. Os números colocam o Brasil no 41º lugar no ranking de destino para turistas internacionais. Melhorar essa posição é o trabalho da Embratur. A promoção do Brasil enquanto destino turístico internacional, com metas na busca da atração do maior volume de turistas, maior gasto desses turistas no país, maior permanência, e com o resultado do crescimento dessas várias, do conjunto dessas variáveis, alcançar os objetivos de geração de empregos, geração de renda e melhoria das condições sociais e econômicas do povo brasileiro. O Plano Nacional de Turismo tem como meta aumentar até 2015 o número de turistas estrangeiros para mais de 7 milhões, com um faturamento de 10 bilhões de dólares. E até 2020, a meta é ter 10 milhões de turistas. Para isso, a Embratur conta com mega eventos que vão ajudar a promover o Brasil. Começamos esse ano já com a Rio Mais 20, que vai trazer mais de 120 delegações de vários países do mundo, 50 mil participantes para o Rio de Janeiro. No ano que vem, Encontro Mundial da Juventude com a Igreja Católica, Copa das Confederações, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíada, 2019 a Copa América, que reúne os países da América Latina. Então, essa agenda de eventos nos permite projetar um crescimento sustentado em torno de 7% a 8% ao ano e, cumulativamente, permitir ao Brasil dobrar o número de turistas internacionais que ele recebe. Para ajudar nesse trabalho de promoção do país no exterior, a Embratur pretende instalar 13 escritórios de turismo no mundo todo. Também vai estimular o turismo cultural e social, além de apoiar voos fretados para complementar as linhas comerciais. Bom, vamos à nossa conversa. Nós vimos aí na matéria muitos pontos positivos no desenvolvimento do turismo brasileiro, mas nós vemos ainda, claro, muitos problemas de infraestrutura, aeroportos, hotelaria, mobilidade urbana. A Rio+, essa matéria foi de antes da Rio+, a Rio+, deu um nó no trânsito do Rio e faltaram hotéis, os preços estavam altíssimos. Nós estaremos preparados para a Copa de 2014? É uma questão que eu lanço para os dois. Foi isso, Marcelo, por favor. Sem dúvida, nós estamos trabalhando para isso. Não só o governo, mas a sociedade brasileira de uma maneira geral, a iniciativa privada, o setor ligado diretamente ao turismo, vem trabalhando no sentido de garantir que a infraestrutura, que é um legado importante para o Brasil no setor de turismo, é um legado que vai impulsionar ainda mais, vai permitir que esse crescimento seja mais vigoroso ainda, não só da entrada de turistas internacionais, mas do próprio tráfego de turistas internos, de turista doméstico no Brasil, cresça. Então, nós acreditamos que há um desafio muito grande a ser vencido nos próximos anos. eventos dessa magnitude exigem uma infraestrutura maior, mas o Brasil está comprometido com esses resultados, está comprometido com garantir que os elementos de infraestrutura, que a mobilidade urbana, que os hotéis, que os próprios equipamentos esportivos, estádios, os equipamentos dos Jogos Olímpicos, estejam construídos e prontos até a realização desses dois jogos, até porque isso é a projeção da nossa capacidade de realizar eventos esportivos dessa magnitude, não apenas esportivos, mas eventos dessa magnitude, que vão auxiliar o nosso trabalho de promoção e garantir esses resultados que foram citados aí dentro da matéria. Fermi, e como preparar a hotelaria em tão pouco tempo? Porque 2014 está aí na esquina, né? Com certeza. A hotelaria brasileira, nós temos dois grandes gargalos, que é o Rio de Janeiro, com relação ao número de leitos, e Recife, né? Mas isso foi resolvido, está sendo resolvido, em função de um plano de incentivo, através da liberação do plano diretor no Rio de Janeiro e em Recife também, para a construção e ampliação de novos hotéis. Então, a ocupação nesses estados oscila em torno de 85%. Então, não é Copa, não é Olimpíada, já é um problema atual, mas o Rio de Janeiro está com 36 novos hotéis sendo edificados, e em Recife mais 10 mil apartamentos sendo edificados. Então, isso vai resolver, vai solucionar o problema dos gargalos que nós tínhamos. A nossa maior preocupação hoje vira em torno da qualificação do nosso trabalhador, né? A hotelaria brasileira, o turismo no país é muito recente como atividade econômica pungente, e a gente, nós sentimos falta de qualificar essa mão de obra, né? De dotar essa mão de obra de uma qualificação. Nós temos hoje 25.500 meios de hospedagem, aproximadamente, no país, dos quais 72% dessa hotelaria são hotéis de pequeno porte, ou seja, até 50 apartamentos, que precisam de hotéis, que foram gerados de empresas familiares, enfim. A grande maioria da hotelaria brasileira, 93% da hotelaria brasileira, são hotéis independentes. São hotéis que não pertencem a nenhum tipo de rede, nem nacional, nem internacional. Então, é a grande maioria da hotelaria brasileira, e é por essa hotelaria que nós falamos que a BH representa, e essa preocupação da qualificação, ela está muito forte ainda. É o centro das nossas atenções, que nós esperamos, nesse futuro breve aqui, já começar a trabalhar isso. O Ministério tem assinado com programas que foram interrompidos, mas que agora estão sendo retomados e a gente está pronto para contribuir. Mas leitos não vão faltar. Não, leitos não vão faltar. Nós vamos ter aí uma previsão de 600 mil turistas internacionais, chegando aqui, mais o nosso público interno que está crescente. E o investimento privado, ele acontece assim, a resposta do investimento privado, ele acontece muito rápido. Teve a demanda, tendo a demanda, nós temos um crescimento interno muito forte, ou seja, nós tivemos 30 milhões de brasileiros que passaram a consumir turismo no país, nesses últimos anos, e a perspectiva de, nesses próximos 7 a 10 anos, mais 50 milhões de brasileiros emergindo para essa base de consumo, colocando o turismo dentro da sua bolsa de consumo anual. Então, isso é importante, a gente tem que preparar a hotelaria para o nosso consumidor interno, para o nosso mercado. Esse é o grande atrativo hoje, tanto para as redes nacionais, internacionais, para investidores que estão investindo aqui no país. Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco do que está previsto de ações nesse plano nacional de turismo, principalmente em relação ao que o Fermi tocou, que é da capacitação, da qualificação da nossa mão de obra. Mas só que antes, tem uma pergunta aqui de telespectador, que mandou pelo Twitter, é o Marcel Waline, de Canindé, Ceará, ele pergunta o seguinte, são quantos os escritórios da Embratur no exterior, até a matéria já toca nisso, e quais os temas usados nas campanhas de divulgação do Destino Brasil? Bom, do ponto de vista da qualificação, o Ministério acabou de lançar o Pronatec, que é o programa que visa exatamente oferecer a qualificação de mão de obra e que vai atender às necessidades de preparação e de estruturação, sob o ponto de vista daqueles profissionais que estão relacionados mais diretamente com o contato com o turista. É o Pronatec e Copa, né? Isso, e que o Ministério considera prioritários de serem qualificados tanto na sua atividade diretamente, na sua atividade profissional diretamente, como em idiomas e necessidades complementares que são fundamentais para o tipo de realização que nós teremos nos próximos anos. E aí pega o pessoal de hotel, restaurante, táxi, táxi? Do setor de turismo, de uma maneira geral, é atendido. É lógico que essa é uma contribuição do governo federal. Existem outros setores, outras instâncias de governo também desenvolvendo seus programas de qualificação, seja no nível estadual, seja no nível municipal. E a própria iniciativa privada que realiza, através das suas associações, ou até por iniciativa própria dos empreendedores, realiza os seus programas de qualificação. E tenho certeza que esse não será um ponto frágil ou vulnerável na realização dos nossos eventos. E para a participação, a pessoa poder se inscrever no Pronatec e Copa, tem que ser o dono do estabelecimento, quem está bem, como é que é? Não, não, a pessoa, o interessado diretamente pode fazer a sua inscrição. Em relação aos escritórios, nós, nesse momento, nós estamos sem os escritórios em funcionamento. A gente teve uma questão burocrática que nos dificultou a renovação do contrato com a empresa que gerencia os escritórios no exterior. A gente está em fase final já desse processo, estamos em fase de conclusão desse processo. Mas a nossa meta é reimplantar, até o final desse ano, três escritórios nos principais mercados de atuação da Embratur, na Europa, América do Norte, América do Sul e na Ásia, onde nós temos uma parceria com países do Mercosul. Bom, os temas usados nas campanhas são... Os temas, as campanhas, na verdade, elas dão sustentação à estratégia de promoção e de projeção da imagem do Brasil enquanto destino turístico no mercado internacional. A nossa meta, o legado pelo qual nós trabalhamos, nós buscamos contribuir é com a construção de uma imagem do Brasil como destino turístico de grande diversidade cultural e natural e um país moderno. Então, a partir desses elementos de imagem que nós queremos projetar, nós trabalhamos a promoção por meio das campanhas, por meio das atividades de divulgação que nós empreendemos no exterior. Bom, no próximo bloco nós vamos assistir o vídeo que foi lançado em Londres. O mundo se encontra no Brasil e vem a celebrar a vida. Vamos falar também um pouco de uma pesquisa em que os estrangeiros identificam quais são os maiores atrativos para eles aqui no país. Agora, Fermi, quais são as ações da iniciativa privada, do setor privado, em relação a essa qualificação? Nós temos várias empresas que já têm um programa de qualificação interno e desenvolvem esse programa há muito tempo e aperfeiçoam a sua mão de obra. Como a gente fala de que a maioria das empresas da hotelaria nacional é de pequeno porte, ou seja, são empresas familiares, basicamente, que começaram como posadas e foram crescendo dentro desse contexto de crescimento interno do Brasil, e aí essas empresas não têm a cultura de investir no... É onde está chegando, onde a gente conta com um programa que vem suprir a deficiência, que é o Pronatec Copa, que a gente espera que atenda, que chega nessa ponta desse consumidor. Uma preocupação que nós tivemos, que eu tive na sexta-feira passada com o ministro Gastão, e levamos essa preocupação, é que dentro da hotelaria, para todo trabalhador brasileiro, você tem uma dificuldade muito grande hoje de locomoção, do seu meio de residencial para o meio onde você trabalha. Então, já leva aí duas horas para vir, duas para voltar, enfim, em função de uma série de fatores. E aí, se você tirar esse profissional depois de uma carga horária exaustiva e levaram para uma sala de aula, para ele passar mais uma hora ou duas horas ainda estudando, isso é praticamente impossível, a gente não tem tido sucesso nesses programas. Então, o que a gente sugeriu ao ministro, e ele aceitou, acatou e já está mandando reformular nesse sentido, para o Pronatec in Company, ou seja, para que o curso seja elaborado dentro do próprio ambiente de trabalho, dentro dos hotéis. E a contrapartida da hotelaria nacional é justamente ceder esse espaço e ceder a hora desse trabalhador, para que ele possa, no lugar de estar trabalhando, dentro da empresa onde ele convive, onde ele trabalha, ele possa estar se capacitando, se qualificando, sem ter que se deslocar, sair fora do ambiente de trabalho. Então, esse é um programa que a BH já teve, lá no Bem Receber Copa, no passado, e que deu certo, nós fomos case internacional na área de capacitação, apresentamos um programa na Universidade de Colômbia, sobre capacitação à distância dentro do ambiente de trabalho, e que foi um sucesso. Conseguimos qualificar a grande parte da nossa hotelaria, muita coisa da nossa hotelaria. Agora, nós acreditamos que esse trabalho, sendo feito dentro do nosso empreendimento, dentro da hotelaria, ele vai ter um sucesso muito melhor. Agora, tem um desafio que é a baixa escolaridade de muitos desses profissionais, né, Marcelo? E aí, o Pronatec, ele resolve essa questão? Ele tem uma vertente mais focada na atividade prática mesmo, não tanto na complementação da formação, que é algo que vem evoluindo e vem avançando de forma significativa no Brasil nos últimos anos. E quais as outras ações do plano que a gente falou agora, né, focou aí na qualificação, o que está previsto em linhas gerais no plano? Bom, existe, em termos de investimento para a Copa do Mundo, existem ações realizadas, Copa do Mundo e Olimpíadas, existem ações que os vários níveis de governo, que pactuaram uma matriz de responsabilidades, uma matriz que prevê todas as ações a serem implementadas por estes níveis de governo, prevê ações na área de mobilidade urbana, ações na área de aeroportos, aeroportos na própria hotelaria, por meio de linhas de crédito, para renovação e ampliação do parque hoteleiro, implantação dos próprios equipamentos turísticos, dos próprios equipamentos esportivos, estádios ou equipamentos utilizados pela Olimpíada, investimentos em portos. Então, há um conjunto de investimentos em infraestrutura que vai permitir que o nosso setor receptivo esteja preparado e, ao mesmo tempo, nós consigamos avançar nesses requisitos, nesses elementos de infraestrutura que hoje já são necessários para o avanço da atividade turística no Brasil. Acaba sendo uma grande oportunidade, apesar dos desafios, porque tem bastante recursos aí que o Ministério vai investir nas 12 cidades-sede. Sem dúvida é uma grande oportunidade, uma oportunidade de gerar um legado para o turismo muito importante, todas essas iniciativas, esses investimentos que são feitos em mobilidade, em aeroportos, em transporte de uma maneira geral, melhoria da qualidade da infraestrutura hoteleira, melhoria do atendimento, todos esses investimentos que estão sendo feitos agora são legados que nós estamos construindo para o futuro do Brasil e, especificamente, do turismo. Qual o montante dos investimentos? Nós estamos falando de um investimento total, entre Copa e Olimpíada, de 40 bilhões de reais. Vamos assistir agora ao vídeo promocional O Mundo Sem Contra no Brasil. Venha celebrar a vida! O Mundo Sem Contra no Brasil 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 O estilo de vida do brasileiro, a diversidade da natureza e a força de uma cultura extraordinária, no local onde pessoas de diferentes origens convivem em harmonia. Você vai descobrir um país jovem, moderno e sensacional assim que chegar aqui. O Mundo Sem Contra no Brasil O Mundo Sem Contra no Brasil Venha celebrar a vida! Bom, bem bacana aí o vídeo. Fala um pouco da campanha que foi lançada em Londres, Marcelo, por favor. Então, esse é o vídeo que foi lançado em Londres pela presidenta Dilma. Ele faz parte de uma estratégia de campanha, tem peças para serem veiculadas em mídia exterior, peças para serem veiculadas em revistas e jornais. Esse vídeo é um vídeo que tem uma versão, tem duas versões, uma para a internet, que é essa maior, e tem uma versão menor, que é para ser veiculada em TV. E nesse momento a gente concentrou a estratégia em canais pagos de TV, em TV a cabo. Em Londres, ao lançar a campanha, ela tinha, além já da veiculação em TV a cabo, nós tínhamos mais de 600 pontos de ônibus em Londres, mais de 100 táxis totalmente envelopados com a campanha. E mais seis ônibus também, aqueles ônibus double deck de Londres, totalmente envelopados. Esta campanha, nesse momento, ela tem uma previsão de investimento de 40 milhões de dólares, nos próximos dois anos, até a Copa do Mundo. E ela é uma sequência da nossa campanha anterior. A nossa campanha anterior, o mote, era o Brasil te chama, celebre a vida aqui. Então, ela, na verdade, é uma evolução da campanha anterior e vai havendo um aquecimento desse chamado, desse chamamento, e ampliando os elementos de comunicação que nós queremos destacar. Nesse caso, nós estamos falando aqui muito, além do tema do encontro, que sugere a realização de eventos no Brasil, e as pessoas virem ao Brasil para participar desses eventos, sugere também a possibilidade de experimentar diversas experiências no Brasil, de viver diversas experiências no Brasil, sejam essas experiências culturais ou esportivas, ou experiências com a natureza, com as atividades de ecoturismo e aventura. E também ela vai avançar num destaque um pouco maior, exatamente na cultura. A gente viu várias coisas relacionadas à gastronomia, em destaque, à música. Então, esses são os elementos de comunicação que a gente chama a atenção nesse momento. E, como pano de fundo de todas essas experiências propostas, os vários destinos turísticos brasileiros, o Brasil é uma oferta infindável de possibilidades, nós somos um país continente, então temos... Diversidade de recursos naturais, culturais. Uma natureza exuberante, com diferenças e características próprias de norte a sul, culturas de um povo, culturas geradas por um povo que tem influências diferentes também de norte a sul. Então, a campanha busca chamar atenção para o Brasil desses elementos, desses aspectos. O Fermi, durante a Rio Mais 20, a Embratur fez uma pesquisa, bastante interessante, a gente vai comentar esses dados, com os estrangeiros que estavam aqui, jornalistas e participantes do evento. E uma das questões que eles mais reclamaram, além do trânsito, foram os preços, né, que estavam altíssimos da hotelaria. Como é que está se pensando isso para os próximos eventos? O Rio já está há muito tempo com o preço de moradia, já ligou por temporada muito alto por conta dos eventos. Em relação à hotelaria, o que vocês estão pensando? A hotelaria, desde quando o Brasil foi escolhido como cidade-série, que a MET, que é a empresa contratada pela FIFA, que contrata os hotéis e também negocia os ingressos dos jogos, ela teve aquilo, veio para o Brasil, começou-se um trabalho desde 2007, e nas 19 cidades que pleiteavam naquele momento, concorriam para ser cidade-série. E aí, ele começou a trabalhar, fez pré-contratos com toda a hotelaria, já naquele momento, né, e quando foi escolhida as 12 cidades-séries, e agora, quer dizer, a MET, a MET fala que está bem aceito, está bem recebido, estão finalizando o fechamento dos preços, né, com a hotelaria local, e o que se fala, na realidade, o Brasil, ele tem um custo alto, como um todo, não é só hotelaria, né, você vai... Eles reclamaram muito de alimentos e bebidas também, né? Antigamente, você tem hoje um preço um pouco fora, porque nós temos a maior carga tributária do país, nós temos a 33ª tarifa mais cara do mundo, ou seja, nós temos 32 destinos turísticos, que praticam a tarifa mais cara, né, do que a nossa, e com, e sem onerar, tem a carga tributária mais pesada desse país, de todos os países do mundo, nós temos a maior carga tributária. Então, isso faz com que nós ficamos, além de que nossa política econômica, ela está direcionada para um real forte, para um real, né, e nós não vamos ter mudança nessa linha de política econômica que está aí, que é vencedora. Então, isso faz com que nós ficamos no destino hoje um pouco fora de foco, um pouco caro. Mas isso não está sendo revertido, né, logicamente o caso do Rio que houve foi um isolado, foi um caso isolado, específico, ou seja, foi um problema que não dá para a gente falar aqui como um todo, mas com os próximos eventos, com certeza, nós não vamos ter esse tipo de problema, né, de preços abusivos. Até porque hotelaria nenhuma, o investimento hoteleiro, ele é diluído a longo prazo, no mínimo 20 anos para você tirar o investimento que você faz no equipamento hoteleiro. Então, ninguém constrói um hotel visando um evento de 30 dias, de 40 dias. Se constrói hotel, se investe em hotel, tendo em vista esse mercado crescente nosso, pungiante, né, você tendo em vista a expectativa desse crescimento do nosso mercado internacional, em função da visibilidade que o país vai ter nesses dois grandes eventos a nível internacional. Então, isso é que motiva o investidor, o empresário, seja ele brasileiro, redes hoteleiras, de fazer esse investimento no segmento. Mas, com certeza, dentro dessa lógica, dentro desse critério, dos parâmetros que nós temos dentro do país, a nossa hotelaria, agora que ela está recuperando, tarifas que ela aplicou lá atrás, né. Nós tivemos tarifa aí de hotéis no Rio de Janeiro, quando ninguém queria saber do Rio de Janeiro como uma cidade insegura, como uma cidade de destino que causava pavor nas pessoas irem lá, né. Antes de ser resolvido o problema da segurança, nós tivemos tarifa de 35 dólares a diária. Então, isso é engraçado que ninguém naquele tempo levantava a voz, né, para dizer, vamos subir a tarifa do Rio de Janeiro um pouco, porque os hotéis não pagam a conta com essa tarifa de 35 dólares. A desoneração é uma das reivindicações da categoria. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O governo da presidenta Dilma acenou fortemente, né, tirando, colocando o turismo na pauta, no plano Brasil Maior. A gente, o Ministério do Turismo empenhou-se nesse sentido, juntamente com o Ministério da Fazenda, enfim, com o MDIC, para que a hotelaria brasileira ingressasse no Brasil Maior. Foi um esforço conjunto, nós estamos agradecidos, nós precisamos avançar nesse segmento. Pela primeira vez, a hotelaria está sendo vista como uma alavanca importante. O turismo, como um todo, está sendo visto como uma alavanca importante. no desenvolvimento do país, na ajuda do crescimento do país e também na melhoria da distribuição do emprego e renda. Nós geramos mais empregos, nós geramos empregos pelo menos ao custo, né, hoje. Pelo menos ao custo do que a indústria. Quantos são empregos gerados no setor? No setor hoje se estima em torno de algo em torno de 9 milhões de empregos diretos, em toda a cadeia produtiva. Então, isso é um número bem plausível, dos quais 3 milhões e 500 empregos, de forma, de estar em contato direto com o cliente. Bom, Marcelo Rocha, vamos a perguntas de mais telespectadores. Marcelo Rocha do Rio de Janeiro, ele quer saber se toda essa estrutura que está sendo montada para a Copa e as Olimpíadas não correm o risco de ficarem abandonadas depois. Nós não trabalhamos para isso. Nós trabalhamos, quando nós falamos da melhoria da infraestrutura turística em aeroportos, em estradas, em portos, a mobilidade urbana, que traz um benefício não apenas para o evento, mas para a população que hoje se utiliza de transporte coletivo nas cidades, nas grandes cidades do Brasil. Então, se trabalha para que exatamente esse investimento que está sendo feito seja um legado, não apenas para o evento, é um legado principalmente para as populações que vivem nessas cidades. Então, acho que a gente não corre esse risco e temos que trabalhar. Acho que em cada cidade, os próprios cidadãos têm que trabalhar para que isso não aconteça, porque, afinal de contas, nós estamos elevando, por exemplo, nas infraestruturas esportivas, nós estamos elevando a qualidade dos nossos estádios e dos nossos equipamentos esportivos a níveis internacionais. Então, acho que é muito importante que, nas cidades, os próprios cidadãos garantam a utilização desses equipamentos de forma bastante eficiente após os eventos. Eu não acredito que, no Brasil, o Brasil não tenha essa tradição, nós vamos ter um bom aproveitamento dessa infraestrutura. Bom, o Fabrício Salvioni, de Porto Velho, Rondônia, ele quer saber se qualquer pessoa pode participar dos cursos do Pronatec e como fazer para se inscrever. Já encerraram as inscrições, né? Sim, tem uma... qualquer interessado pode fazer a inscrição, pode pleitear. É uma pré-inscrição, é lógico. Existe uma limitação de vagas nesse primeiro momento. As inscrições já encerraram agora no final de julho. Foram 150 mil inscritos, né? Isso, isso. Para 40 mil vagas nesse primeiro momento. Mas devem ter outros cursos? Com certeza, vão ter vários, vários cursos, várias oportunidades de se inscrever e participar de um curso desses. Fabrício vai ficar de olho aí, acompanhando através do site da Embratur, né? Do Ministério do Turismo. Do Ministério do Turismo. E Ana Amélia, do Rio de Janeiro, pergunta por que é tão caro visitar o Cristo Redentor? Dizem que é mais caro que visitar a Torre Eiffel. Quem controla isso? Bom, aí a gente volta talvez para o tema de preços apontados aqui pelo Fermi colocado no debate. A questão do preço foi um dos itens que a gente viu como mais, vamos dizer, maiores reclamações, mas maiores apontamentos dos entrevistados da nossa entrevista. Não foi o mais apontado, mas foi um dos mais apontados, um dos considerados como ponto fraco. Lógico que não envolve apenas a questão relacionada à tarifa hoteleira, mas envolve vários tipos de serviço, você mesmo falou da questão de alimentação. O governo tem trabalhado e a Rio Mais 20 foi uma grande experiência, uma grande oportunidade de exercitar esse diálogo entre o setor público e o setor privado, no sentido de garantir especificamente na questão da hotelaria, que nós conseguíssemos trazer os valores, os preços da hotelaria para patamares que fossem patamares mais aceitáveis e permitissem uma maior participação de delegados no evento, que afinal de contas é o nosso objetivo, trazer o maior número de pessoas possível, gerar mais impactos econômicos e financeiros positivos nas cidades que recebem esses eventos. Mas os pontos turísticos, por exemplo, o Ministério não tem como intervir. De uma maneira geral, esses equipamentos, tanto a hotelaria como os equipamentos atrativos, eles são administrados por empresas ou por instituições que estabelecem livremente o seu custo, a sua tarifa. E podem estar sujeitos também, não especificamente, mas diretamente os atrativos, mas a hotelaria, por exemplo, podem estar sujeitos à lei de oferta e procura, que não é absoluta, que não é a única variável a se considerar nesse aspecto. Então, a nossa estratégia é atuar no sentido de estabelecer diálogo com o setor privado e garantir que nós consigamos ter preços justos para esses eventos, levando em consideração todos esses aspectos que o Fermi falou, o governo está sinalizando positivamente e agindo positivamente no sentido de garantir, por exemplo, a inclusão da hotelaria no plano Brasil Maior, que já vai, que já gera uma redução da carga tributária, a discussão sobre a eficiência energética, que está sendo desenvolvida exatamente nesse momento pelo Ministério do Turismo e pelo Ministério de Minas e Energia, e que também vai gerar impactos positivos. Então, existem várias situações acontecendo no âmbito do governo e que vão ao encontro dos interesses da hotelaria também nessa questão da redução das tarifas. E, por nosso lado, nós implantamos agora no mês de julho um monitoramento das tarifas hoteleiras, da média das tarifas hoteleiras no Brasil, em 10 cidades do Brasil, e comparando com 10 cidades no exterior, no mesmo período, de forma a que nós consigamos estabelecer não uma ferramenta de controle, porque, lógico, o preço é livre, nós vivemos numa sociedade de mercado livre, aberto, o setor privado estabelece as suas próprias tarifas, mas no sentido de que, ao monitorar, nós consigamos, por um lado, informar ao turista qual o preço médio da hotelaria das cidades a serem visitadas, e, por outro, estabelecer mecanismos de ampliação desse diálogo com a hotelaria. Vocês tiveram agora um encontro, um Congresso Nacional dos Hotéis, em que deve ter sido bastante debatida essa questão aí dos eventos, né? O tema era a hotelaria que queremos para o Brasil? Não tenho dúvida. Quais foram as principais questões? O 54º Conotel aconteceu agora no final do mês passado, em São Paulo, e foi um grande sucesso, já é um evento que já acontece há 54 anos, e é lá onde nós temos, discutimos os nossos temas, né, os nossos problemas, as nossas soluções, enfim. E o tema principal desse ano foi a hotelaria que nós queremos para o Brasil, como você bem falou aí. Em função de que isso? Porque se fala muito, nosso crescimento do mercado consumidor interno nosso, ele está se dando em função da ascensão da classe média brasileira, né? O brasileiro está melhorando de vida, né? E a gente sabe o seguinte, é que vai ser construído hotéis para atender esse público, né? E o fato de você ter hotéis econômicos sendo construídos, não significa que esse hotel seja de má qualidade. Você pode ter um hotel de categoria econômica, com um bom quarto, com um bom chuveiro, com um bom ar-condicionado, que é o básico que o turista da classe média, ele quer. Então, essa é uma questão, e às vezes a mídia coloca de uma forma pejorativa, ou seja, a hotelaria econômica é como se fosse uma hotelaria de baixa qualidade, coisa que são coisas bem distintas. Então, esse é um foco, e aí a gente viu o problema das comunicações, nossa, como é que vai fazer, da agilidade da nossa comunicação, da negociação nossa, como é que vai fazer, a questão da internet, ou seja, está sendo mudado hoje, já em torno de 25% a 30% das vendas de hotelaria já são feitas através de internet. Então, tudo isso foi debatido amplamente dentro do Congresso. E aí eu queria só voltar um pouquinho com relação ao tema da ociosidade do que está sendo feito no Brasil, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, do que as cidades-séreas estão ganhando, e a hotelaria brasileira, como eu falei aqui, ninguém faz um empreendimento para 40 dias. A gente acredita nesse mercado consumidor interno, na crescente do turismo internacional, nas metas que a Embratu tem, nós somos parceiros nessa busca desses 10 milhões de turistas. Então, nós acreditamos que esses investimentos, com certeza, não vão ficar ociosos na rede da hotelaria. E outra coisa, o que está sendo feito na parte de infraestrutura do país, tem uma frase muito antiga que diz o seguinte, a cidade, o estado, o país só é bom para o turista se for bom para quem nele mora. Então, essas obras de resolução do problema de imobiliabilidade urbana, de infraestrutura, aeroportuária, de tudo, isso vai ficar um legado para a população interna, para melhorar a nossa vida no dia a dia. Então, isso, com certeza, e no questionamento com relação às arenas, nós vamos ter aí espetaculares palcos, para grandes shows, para grandes eventos. O país vai ficar estruturado, principalmente nessas duas cidades-séreas, para receber grandes, continuar recebendo grandes eventos. Então, é uma questão que está resolvida e que, com certeza, não vai ter essa ociosidade que teve na África do Sul, que aconteceu, são totalmente diferentes. É, África do Sul, há muitas queixas em relação a isso, que muitas obras foram direcionadas para o que a FIFA queria e que não servia exatamente aos moradores. Estamos recebendo outras perguntas de telespectadores. Rodrigo Segovia, de Jaguarão, Rio Grande do Sul, faz perguntas para o Marcelo e para o Fermi. Eu falo, boa noite, gostaria de perguntar para o Marcelo qual o trabalho que está sendo desenvolvido com o trade turístico brasileiro e se ele pode falar mais da promoção turística do Brasil no exterior, se essa divulgação sai do famoso turismo de sol e praia e carnaval. E se não, seria melhor, em vez de buscar tantos turistas estrangeiros, sem ter uma capacidade de carga para recebê-los, promocionar o turismo doméstico para o ano todo. Depois eu faço a do Fermi. Bom, Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo, a nossa estratégia de promoção está baseada no Plano Aquarela 2020, que estabelece mercados de atuação, produtos brasileiros, o cruzamento de produtos e mercados, porque, lógico, nós promovemos sol e praia para destino, para mercados que procuram sol e praia nas suas férias e promovemos ecoturismo e aventura para destinos, para mercados, desculpe, onde os turistas procuram esses produtos nas suas férias. Então, nós procuramos fazer um grande cruzamento a partir de informações que nós adquirimos ou que nós próprios produzimos em termos de perfil. Os mais procurados ainda são de praia? De uma maneira geral, ainda temos muitos destinos de praia em destaque, com o Rio, Santa Catarina, as praias do Nordeste, mas temos muitos destinos de ecoturismo e aventura também, de maneira crescente sendo procurados, cultura de maneira crescente, nós temos ampliado a visibilidade para a gastronomia brasileira, em parceria com as principais chefes, as principais lideranças da gastronomia do Brasil e procurando exatamente sair desse binômio sol e praia e ampliando o conhecimento sobre o Brasil em cinco segmentos principalmente. Cultura, esportes, ecoturismo e aventura, sol e praia, natural, nós temos 8 mil quilômetros de praia, então temos muitos produtos a oferecer e negócios, eventos e incentivo. Então, nessa estratégia, nós definimos ano a ano um conjunto de eventos e de atividades nos principais mercados, para o ano de 2012 nós atuamos em 17 mercados prioritários e nesses mercados nós desenvolvemos ações de promoção em publicidade, relações públicas, basicamente relacionamento com a imprensa internacional, eventos, nos eventos nós temos feiras, nós temos workshops, roadshows, dos quais o setor privado participa ativamente como cooperado, atuando na ampliação das suas vendas para o Brasil. Então, de uma maneira geral, essas são as ferramentas que nós utilizamos, sem deixar de dar destaque para a internet que cada vez mais amplia a sua importância em termos de ferramenta para a promoção internacional. E apenas para complementar, nós estamos muito associados a esse tema de sol e praia e também muito associados ainda a elementos de imagem que, de fato, nós gostamos muito, não gostamos muito de samba e nós gostamos muito de futebol. Então, a nossa estratégia toda é no sentido de ampliar essa imagem e demonstrar que o Brasil é, além de um país apaixonado pelo futebol, que gosta muito da música, gosta muito do samba, que é uma música nacional, é uma música já reconhecida no exterior, é também um país de grande diversidade natural, um país de grande diversidade cultural, feita por um povo que marca a imagem, um povo que atrai cada vez mais os estrangeiros pela sua receptividade, pela sua criatividade e também um país moderno. Bom, a personalidade do brasileiro foi apontada como o principal atrativo na pesquisa que a Embratur fez na Rio Mais 20, né? Exatamente, é um dos pontos que, na verdade, reforça um elemento identificado pelos estrangeiros todos os anos na pesquisa que nós realizamos nos aeroportos. O povo brasileiro é a grande marca do nosso país, é aquilo que... A sua criatividade, a sua receptividade, a atenção que dispensa ao turista ou ao visitante é destacado como um dos pontos fortes do nosso país. A outra questão que o Rodrigo tinha endereçado a você, essa questão não tem contradição, né? Promocionar o turismo doméstico, o Ministério também tem feito muitas ações. Só que eu acho que não dá tempo da gente entrar aqui nessa... É, não tem contradição, basicamente isso. O Ministério faz campanhas, faz campanhas nos aeroportos do Brasil, estimulando o brasileiro a conhecer cada vez mais os destinos turísticos brasileiros. A nossa expectativa, por exemplo, para a Copa do Mundo, é garantir uma circulação de 3 milhões de turistas nacionais e 600 mil turistas estrangeiros. Então, não há conflito nisso, há um complemento. É, Fermi, o Rodrigo pergunta, ele gostaria de perguntar se os meios de hospedagens estão trabalhando em conjunto ou se somente a rede hoteleira está preocupada. Não podemos esquecer que durante os grandes eventos teremos turistas utilizando campings, hostels, pousadas, etc. Ele agradece e parabeniza pelo programa. É, na realidade, a hotelaria brasileira, da qual nós somos representantes, ela tem trabalhado de uma forma integrada. Todo o setor produtivo, a gente busca parcerias com setores de bares e restaurantes, enfim, com toda a cadeia produtiva do nosso segmento, do segmento turístico como um todo. Aí você tem terceiro setor, você tem sociedade civil organizada, governos, enfim. A gente trabalha, tenta buscar soluções dos problemas nossos em função dessas parcerias, porque fica mais fácil para todo mundo. Então, a hotelaria tem procurado, sim, buscar parcerias e é dessa forma que a gente está avançando, passo a passo. Marcelo, antes da gente ver as outras perguntas aqui de telespectadores, gostaria que você comentasse um pouco mais da pesquisa. Parece que a maioria dos participantes da Rio Mais 20, estrangeiros, consideraram que nós estamos preparados. Fala um pouco desses resultados. E também, assim, se o impacto, não vai haver um impacto grande da crise econômica mundial na vinda dos estrangeiros, se vai dar para cumprir essa meta de duplicar o número de estrangeiros no Brasil, de turistas estrangeiros no Brasil. Na Rio Mais 20, nós fizemos uma pesquisa com os participantes, jornalistas e delegados do evento. Um dado que é um dado muito importante, até porque ele é gerado a partir da visão de estrangeiros do nosso país, é de que 80% considera que o Brasil estará pronto ou em processo de preparação, ou seja, estará pronto para a realização dos eventos internacionais. apontam aspectos positivos no aeroporto, na infraestrutura da cidade de uma maneira geral, com aspectos negativos apontam a questão do trânsito, que foi um ponto muito destacado, mas também há que se compreender o próprio evento. Nós tínhamos mais de 100 chefes de Estado na cidade, a locomoção deles era sempre em comboio, é uma questão de segurança. Então, isso gerou impactos naturalmente no trânsito, principalmente no primeiro dia, com a chegada dos chefes de Estado, e isso modificou ao longo do evento, eu mesmo transitei tranquilamente pela cidade. Então, isso nos dá um indicativo de que nós estamos no caminho certo, no caminho de realmente estar preparados, estar estruturados para a realização desses eventos. E vai dar para cumprir a meta com a crise econômica mundial? A crise econômica, ela vem apresentando aspectos mais agudos nos mercados europeus, mercados que implantaram medidas que atingem até diretamente o recurso que esse estrangeiro utiliza para viajar, mas a realização dos eventos esportivos e desses eventos, não apenas Copa do Mundo, Olimpíada, mas Rio mais 20, Jornada Mundial da Juventude, Copa América, nos permite que o Brasil projete o crescimento nesses números e tenha segurança de que nós vamos alcançar, porque nós vamos ter a atenção do mundo, nós vamos trazer muitos estrangeiros. Então, é possível crescer nesse patamar e atingir os resultados, mesmo com a crise econômica internacional, com os dados que a gente tem nesse momento. Bom, o nosso tempo está curto. Eu vou pedir para vocês responderem brevemente a que essas próximas perguntas dos telespectadores. E o Defonso Lourenço, de Foz do Iguaçu, Paraná, ele pergunta, eu queria saber a opinião dos entrevistados, aí eu vou pedir para um só responder, é sobre o projeto de 2004 que está na Câmara e trata da isenção de IPI para carros de turismo. Não, eu desconheço esse projeto, realmente eu não tenho como opinar, não sei se o Marcelo também conhece esse projeto. É, eu não conheci em detalhes, mas se é um projeto que está na Câmara, é um projeto ainda que está em debate, eu não conhecendo profundamente aquilo que diz o projeto, fica difícil da gente comentar. Andréa Lúcia Rodrigues Rangel, de Campo Grande, Rio de Janeiro, ela pergunta por que a Embratur não está explorando a Costa Verde e a região dos lagos, centralizando tudo no centro do Rio de Janeiro. Nós temos explorado, nós temos trabalhado, nós não trabalhamos exclusivamente, o Rio é um dos destinos estrela, um dos destinos mais importantes da promoção internacional, por ser um destino muito conhecido internacionalmente, mas o nosso trabalho é de promoção do Brasil, então o Rio, a cidade do Rio de Janeiro é um dos pontos nos quais a gente concentra a promoção, mas nós ampliamos utilizando imagens, utilizando informações, utilizando produtos turísticos das várias regiões e da Costa Verde, sem dúvida nenhuma, é uma das regiões que está sendo promovida por nós. Débora Gomes, de Porto Velho, ela diz que foi a Manaus e teve muita dificuldade de se locomover, falta sinalização e informações aos turistas. Existe alguma melhoria prevista para a capital do Amazonas? Tem várias, mobilidade urbana, por exemplo, tem obras de mobilidade urbana sendo implantadas na capital do Amazonas, nós temos parcerias com os órgãos locais, estadual, municipal, e várias iniciativas estão sendo implementadas para a melhoria dessa condição de infraestrutura, como, por exemplo, sinalização turística. Maria José de Porto Alegre, ela diz que o Rio de Janeiro recebeu o título de paisagem cultural urbana, será sede de Olimpíadas e receberá o jogo da Copa do Mundo, tudo isso vai injetar dinheiro e gerar empregos, mas tudo já está caríssimo, aluguel, restaurantes e a parte de diversão. Como controlar para que os preços não subam tanto? A gente chegou a comentar bastante, mas se puder, brevemente. Como falei novamente, nós vivemos em uma economia de mercado, preços livres. O nosso trabalho é um trabalho no sentido de dialogar com setores privados, porque não adianta também nós lucrarmos o máximo agora e depois ficarmos com uma imagem de destino caro, destino inviável de sustentar numa viagem. Então, o nosso trabalho é no sentido de dialogar com o setor privado para que nós consigamos garantir que os preços sejam preços justos e assim a gente consiga contribuir com a imagem do Brasil e garantir que os fluxos turísticos no futuro venham para o nosso país. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Por favor, Fermi. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade aqui de estar falando sobre o turismo, a hotelaria brasileira, o turismo brasileiro, na perspectiva de melhorar, de avançar nesses próximos anos com esses dois grandes eventos. E aí mandar um abraço para Geraldo Lismay, a hotelaria de Joinville, que está nos assistindo aí, e para todo o Brasil, e dizer da satisfação nossa de poder contribuir com esse momento ímpar para que nós possamos avançar, que o país possa crescer. Nós estamos vivendo um grande momento na nossa economia, o nosso povo melhorando, e a gente espera que, com o turismo, a gente possa gerar uma melhor distribuição de renda e dar uma maior empregabilidade para o nosso povo. Muito obrigada. Marcelo? Eu queria agradecer também a oportunidade, a presença do Fermi, vocês pelo debate que nós realizamos aqui, e dizer que o nosso trabalho é todo o sentido de garantir que o Brasil, em termos de imagem, aproveite essa oportunidade que nós temos, a oportunidade dos grandes eventos que vão acontecer no nosso país. A nossa campanha, a partir do dia 16 de agosto, com o término das Olimpíadas de Londres, ela vai atingir, vai estar focada em 17 mercados, mas vai atingir mais de 100 países, uma expectativa de alcançar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, o nosso trabalho é um trabalho no sentido de promover o nosso país no exterior e fazer com que o maior número de turistas venha e gere todos os benefícios que nós esperamos. Geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida e dos aspectos econômicos e sociais do nosso povo. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Plano Nacional de Turismo. Agradecemos a presença de nossos convidados, Marcelo Pedroso, Diretor de Mercados Internacionais da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, e Fermi Torquato, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. E você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br e pelo Facebook, www.facebook.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. Lembrando que estamos mais cedo ao vivo, às 8h30 da noite. A gente se encontra, até lá. A gente se encontra, até lá.